Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Ateliê Love You. Eu sou a Yui e aqui você encontra vários vídeos sobre costura criativa. E no vídeo de hoje eu vou abrir essa caixa de materiais surpresa. Essa caixa se chama Craft Box. Eu comprei na boutique do Patchwork. Eu sempre compro nesse site, gosto muito, chega bem rapidinho. Eu comprei num dia, já chegou no outro. Sempre organizado e com cheirinho maravilhoso. E quando eu vi essa caixa surpresa, fiquei encantada e curiosa pra saber como é. Todo mês a boutique do Patchwork lança uma caixa surpresa nova. E essa aqui eu comprei é a edição de dezembro de 2021. E esse contexto de caixa surpresa é muito comum em lojas de cosméticos, maquiagem, papelaria também tem. E eu nunca tinha visto com materiais de costura e artesanato. Por isso eu fiquei bem empolgada e curiosa pra saber como é. Lembrando que essa Craft Box não é um plano de assinatura. Ou seja, eu tenho a liberdade de escolher quando eu vou comprar. Não preciso pagar ali todo mês, né? E pra quem tiver interesse, eu paguei o valor de R$148,00 nessa caixa. Eu usei um cupom de desconto, então foi um pouquinho mais barato. Quem quiser adquirir também, eu vou deixar o link do anúncio aqui na descrição do vídeo também, pra quem tiver interesse, né? E o legal disso tudo é que eu não sei o que tem aqui dentro. Eu sei que são materiais de tecido, são costura e artesanato, né? Materiais de costura e artesanato, mas eu não faço ideia de como são. Então eu vou abrir aqui com vocês e depois eu vou tentar confeccionar alguma ou algumas peças usando os materiais dessa caixa. Então chega de conversa e vamos abrir e ver o que tem aqui dentro. Antes de abrir a caixa, eu já tava sentindo um cheirinho muito gostoso, bem característico, lá da boutique do Patchwork. Uma vez eu até perguntei lá pra Michele qual o cheiro é esse, que fragrância é essa? Ela foi super gentil comigo, me falou que é fragrância de morango, me falou até o lugar pra comprar essa fragrância, esse cheirinho que é muito gostoso mesmo. E aqui a gente já tem um papel promocional, que é da Craft Box, né? Essa é a edição de dezembro. Acho que já tem spoiler aqui da estampa que tem aqui dentro, né? Dos tecidos. Aí aqui atrás tem uma cartinha, tem meu nome aqui escrito a mão, olha que bonitinho. Aí aqui tem uma sugestão de peças pra gente fazer. Ó, estojo Alegria, estojo Canoa, estojo Marca Página e cestinha Versátil. Olha que legal, tem aqui até uma sugestão de peças pra gente fazer. Depois eu vou fazer, né? Depois que a gente vê o que tem aqui dentro, eu vou fazer algumas peças também. É, aqui tem um papel também, olha que bonitinho. Sonhos determinam o que você quer, a ação determina o que você conquista. Olha que legal essa mensagem. Muito caprichado, né? E aqui dentro tem os materiais, tô curiosa, né? Pra ver o que tem aqui dentro. Vamos tirar, olha aqui, tem bastante coisa, gente. Vamos ver. Ai, já caiu. Ai, olha que legal, veio o cheirinho. Eu tava falando de cheirinho agora, ó. Veio aqui um frasco com um cheirinho. Ai, muito bom isso daqui, gente. É um cheirinho muito gostoso mesmo. Tá bom pra colocar nas caixas da embalagem, até no ambiente aqui do ateliê, né? Muito legal, olha. É de vidro, frasquinho, frasquinho. E aqui é o spray, olha que legal. Vamos ver agora os materiais que tem aqui dentro. Deixa eu colocar a caixa aqui embaixo. Deixa eu me organizar aqui. Vem aqui um grampinho que tava prendendo, né? O papel aqui e vamos abrir. Acho que eu vou tirar assim. Olha quanta coisa, gente. Vem um saquinho aqui recheado de coisas. Os tecidos, olha, era bem isso mesmo. O papel ali. Dava o spoiler aqui dessas estampas. Ai, que linda, gente. Tem aqui o gato da Alice, né? Essa cor é muito bonita. E vem o composê também, ó. Esse é o composê desse, né? Dá pra usar junto. Olha que legal. É tricoline, né? 100% o algodão. E veio esse da Alice também, ó. Que bonitinho. O que que... Ah, é um negocinho de chá. Olha que legal. Uma xícara de chá. Aí tem aqui a Alice e o composê. Nossa, muito bonito esse de poar, né? Nunca tinha visto, assim, essas bolinhas, assim, maiores, né? Muito bonito mesmo. Aí veio aqui... Ah, esse daqui da Disney também. Olha que legal. Do Mickey e do Snoop. Esse do Snoop também nunca tinha visto, assim. Eu tinha visto ao contrário, né? Fundo branco e o Snoop em preto, assim. Ao contrário, muito bonito também, né? E aqui o composê. Ai, que lindo, gente. Um estojo, assim. Já tô pensando aqui no que eu posso fazer. Aí esse daqui do Mickey. Muito bonito. Esses daqui também são tricoline. 100% algodão. Aí veio aqui um sintético. Olha que legal. Esse material eu nunca trabalhei. Esse aqui já vem em estrutura, né? É legal disso que a gente... Vem peças que a gente... Materiais, né? Que a gente nunca trabalhou. É legal pra gente experimentar e ver, né? Olha, vem o manta também. Olha que legal, gente. Nossa, muito bom. Já dá pra fazer a peça completa aqui, né? Dá pra estruturar. Tem o tecido de forro, o tecido exterior. Nossa, já dá pra fazer a peça mesmo. Aí aqui veio... O que que é isso? É... Kit vira viés com passa-fita. Ah, esse daqui eu já usei. Esse daqui eu nunca usei, esse material aqui. Nossa... Ah, entendi o que é pra gente virar... Deixa eu abrir aqui e mostrar pra vocês. Pra gente virar a alça, por exemplo. Aqui tem até um exemplo, ó. Alça, roletês, pernas e braços de boneca. E mais o que sua imaginação permitir. Esse daqui eu uso. Eu costumo usar esse material aqui. Deixa eu tirar aqui. Eu costumo usar esse daqui pra passar elástico. Pra colocar a fita de cetim nos saquinhos e tal, né? No cordão, né? Cordão de cetim também. E essa peça aqui eu nunca tinha visto. É legal pra gente virar a alça. Quem faz boneca também é uma peça bem bacana, né? Ó. Nossa, muito legal. Aí, ó. Mais um material que eu não tinha. E que eu não pensaria em comprar, né? Então agora eu tenho e posso experimentar pra utilizar aqui nas minhas peças, né? Agora vamos ver esse saquinho que tá recheado de coisa. Tô curiosa pra saber o que tem. Deixa eu abrir espaço aqui na mesa. Vamos ver o que tem aqui dentro. Ih, já vi uma renda aqui. Tem zíper. Olha quanta coisa tá recheado esse saquinho, gente. Tem aqui elástico. Dá pra fazer aquele estojo que coloca... É estojo marca página, né? Que coloca na capa do caderno. É bem legal isso daqui. Essa renda super colorida e linda. Nunca tinha visto assim também. Eu tenho uma fita de cetim assim, arco-íris, né? De renda assim. Nunca tinha visto. Muito linda, né? Aí aqui tem alças. Alças de algodão. Essas alças são muito legais. Combinando ali com as estampas, né? Então já dá pra usar aqui combinando. Esse daqui com esse. Esse com esse. Olha que legal. Já vem tudo combinando, né? Aqui. Nossa, tem bastante coisa aqui ainda. Tem vários zíperes. Tem um aqui branco, preto e cor de rosa, pink, né? Combinando com as estampas ali também. Tem os cursores dos zíperes. Os cursores dos zíperes são detalhados. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem um strass aqui no cursor. Ai, gente, eu tô amando. Já tô pensando em várias peças que eu posso criar aqui. Como que abre isso aqui, gente? Aqui é cheio. Tô pensando já em várias peças que eu posso criar. Olha como é o cursor do zíper. Ali tem um strass aqui na ponta. Ai, que lindo, gente. Muito, muito lindo, né? Esse zíper é diferente também. Eu nunca tinha usado desse daqui que tem aqui um meio prateado, né? Os dentinhos do zíper prateado. Muito bonito mesmo. É, que mais? Tem aqui outra alça. Então veio três alças, né? Veio aqui preta, verde e pink. E veio dois viés... Não, três viés. Viés de 25 milímetros. É esse mesmo que eu sempre uso nas minhas peças. Pink, amarelinho. E esse daqui de bolinhas com preto. Olha que legal. Muito bonito, né? Então veio essas... Nossa, veio bastante coisa. Ai, gente, eu tô pensando em várias coisas aqui pra criar. Então vou organizar aqui os materiais. Vou pensar nas peças que eu posso criar aqui. E já mostro pra vocês também. E já mostro pra vocês. Eu escolhi três peças pra fazer aqui usando esses materiais. Eu não vou mostrar o passo a passo detalhado dessas peças nesse vídeo, senão o vídeo vai ficar imenso, né? Mas eu vou deixar o link desses passo a passos, desses vídeos aqui na descrição pra quem quiser aprender. Então a primeira peça que eu escolhi é uma carteirinha multiuso, bem facinha de fazer. Vai poucos materiais. Então eu escolhi aqui esse tecido da Alice com o composé verde. Vai ficar bem bonitinho. E pra usar aqui o viés, que veio esse viés combinando, eu vou fazer o acabamento dessa carteirinha multiuso com o viés. Então eu tô usando aqui a manda e os tecidos e o viés que vieram na caixa. Só vou usar o botão de pressão pra dar o fecho que é a parte que não veio na caixa, né? Então essa vai ser a primeira peça que eu vou fazer. A segunda peça que eu escolhi é uma nécessaire fofura. A nécessaire fofura fica linda e eu achei que esse PVC aqui, acho que é PVC o nome disso, né? Nunca trabalhei com esse material, vai ser a primeira vez. Então eu acho que vai ficar lindo com a nécessaire fofura. Já cortei aqui todos os tecidos. Aqui eu tô usando todos os tecidos que vieram na caixa. Vou usar o viés, a alça, o tecido, esse sintético e os cursores também, o zíper também. Então todos os materiais que eu vou usar nessa nécessaire vai ser os que vieram na caixa. E a terceira peça que eu escolhi vai ser uma nécessaire com topo arredondado. Já tem o passo a passo aqui no canal também. É um vídeo bem antigo, dos primeiros que eu gravei. Mas tem o molde lá também, é um vídeo bem legal. Eu escolhi esses dois tecidos aqui, esse do Snoopy e esse composé aqui. Acho que vai ficar lindo. E aqui também eu vou usar todos os materiais com exceção da manta. A manta é a minha mesmo, porque a manta que veio na caixa não foi suficiente pra fazer também essa nécessaire. Então somente a manta aqui é minha. O resto dos materiais, cursores, zíper, a alça também, é tudo que veio na caixa. Então eu vou gravar aqui rapidamente. Vai passar aí rapidinho pra vocês, pra não ficar muito longo esse vídeo também. Mas quem quiser aprender, o link tá aqui na descrição do vídeo. E aí 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 Tudo que veio da caixa, gostei muito do resultado E aqui por último a necessaire com topo arredondado Foi minha preferida Eu amei a combinação de estampas O zíper super combinou também Eu gosto muito de fazer essa necessaire Porque ela é bem espaçosa, bem facinha de fazer Então o passo a passo das três peças Tá aqui na descrição do vídeo E eu amei muito essa caixa O legal disso é a gente se surpreender Sair da nossa zona de conforto Às vezes a gente tem um bloqueio criativo Não consegue criar nada E com materiais novos, materiais diferentes Que eu não pensaria em comprar como esse material sintético Os hiper metalizados Eu não pensaria em comprar esses materiais Então acabam me desafiando e me surpreendendo Eu amei essa caixa Se vocês também gostaram E quero que eu traga novamente um vídeo como esse Abrindo a caixa do mês que vem Criando peças novas, me desafiando Comenta aqui embaixo a sugestão de vocês E não esquece de deixar o gostei Se inscrever, isso ajuda bastante no crescimento do canal Ativa o sininho para receber notificação dos vídeos novos Toda quinta-feira tem um passo a passo novo e diferente Aqui no canal Então já ativa o sininho para não perder nenhum vídeo E eu vou deixar o meu Instagram aqui também Estou sempre por lá mostrando minhas costurinhas Minhas comprinhas aqui para o ateliê Vai ser um prazer ter vocês por lá também Então vou ficando por aqui Muito obrigada por assistir E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Música 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 Música